Música Encarregado o negócio estrangeiro em Dima e Timor-Leste, Arrunda Benerje, alá o encontro com o Presidente da República José Ramos Horta. O intenção atorramente em relação bilateral entre Dima e Timor-Leste, o encontro realizado na quinta-feira, o encontro com o Presidente da República José Ramos Horta. O que tem sido o encontro? Nós discutimos várias questões, sobre nossas relações bilateral, e o propósito futuro, o que nós propomos fazer, os dois países juntos. O primeiro conversante com ele, nós discutimos um monte de questões, que nós estávamos discutindo antes, e o nosso programa futuro. O que é isso que eles discutem? Basicamente, eles são, como, bilaterais, que nós planejamos fazer juntos, com as questões de saúde, com as questões de digitização, e vários outros temas. Depois do meeting, o que a mensagem do presidente? Sorry? O que a mensagem do presidente? Sim, o presidente desejou bem para a relações de Timor-Timor-Leste da Índia e nós planejamos fazer isso daqui. Esse foi o meu primeiro meeting, e o presidente mencionou sobre sua visita para a Índia, e o presidente da Índia para este país, e que ele está em contato com vários líderes indígenas. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado.